Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Deves e mais um vídeo sobre um shape, onde nós vamos fazer a montagem de um suporte para uma polia. Então, observando aqui a montagem, a gente tem uma base, esse suporte aqui, que ele vai receber essa bucha, que está em roxo, que tem um eixo aqui, que está em amarelo, que vai fazer, que vai estar presa, né, essa roldana. Então, isso aqui vai girar em conjunto, né, o eixo vai estar girando, essa polia aqui vai estar presa em conjunto com esse eixo, onde ele vai poder evolucionar em torno da bucha. Então, aqui eu já fiz os esboços e os esquetes com as respectivas extrusões, eu vou mostrar para não ficar uma coisa tão comprida, um vídeo tão extenso, o que foi feito para poder modelar esse sistema. Então, aqui nós temos uma base, essa base foi modelada de que maneira? Foi criado um esquete no plano de topo, então esse esquete, ele tem essa configuração aqui, ó, um raio de 12, aliás, 4 vezes, né, parecendo um raio de 12, um retângulo de 140 por 70. Foi criado um furo, aqui, de 10 milímetros, e foi aplicado um padrão retangular. Esse padrão retangular, ele foi com uma dimensão aqui de 116 no eixo horizontal e 46 no eixo vertical. Lembrando que o padrão retangular que nós utilizamos é um padrão retangular 2D. Feito isso daí, foi feito uma extrusão, para poder obter a espessura, essa extrusão, ela foi de 20 milímetros. Com a extrusão realizada, foi feito com esse novo esquete, para poder criar os rebaixos. Esses rebaixos foram feitos como plano na face, né, com duas linhas, com a distância de 35 milímetros entre as laterais. E foi realizada uma extrusão de 7 milímetros e meio, para esse esquete. Com isso, a base foi finalizada. Depois da base, vamos construir o suporte. Esse suporte, ele foi feito também aqui, ó, com um esquete no plano de topo. Esse esquete, ele representa exatamente o pedaço que é espelhado da base, né, no diâmetro de 10 dos furos. A distância que existe entre esse diâmetro aqui é de 46, exatamente como está feito na base. Aqui nós temos dois raios de 12, essa espessura aqui é de 35 milímetros e essa largura é de 70 milímetros. Feito isso daí, foi realizada uma extrusão para esse esquete. Essa extrusão foi de 7 milímetros e meio, que seria a parte de baixo da base. Depois foi criado um plano, usando um offset plane, né, que está aqui, ó, plane. Então, esse plano foi criado paralelo ao plano right, com uma distância de 17 milímetros. Então, olhando aqui por cima, você percebe que o plano, ele partiu daqui do plano right, com 17 milímetros e meio, para poder fazer a criação do novo esboço, que seria o esboço da parte vertical. Esse esboço aqui, ó, da parte vertical, que foi feito nesse plano, ele tem ali um raio, né, de 20 milímetros. O furo aqui é de 16 milímetros, esse furo é onde vai ser acondicionado a bucha. Essa altura total aqui é de 75 milímetros. Temos um raio aqui para fazer o fechamento de 7,5 para os dois lados. E aqui eu tenho essa distância de 20 milímetros para poder coincidir com o raio que nós temos lá em cima. Então, com isso, a gente consegue fechar esse sketch e fazer uma extrusão a partir desse sketch. Uma extrusão também de 7,5 milímetros. Algo diferente aqui foi o quê? Foi a criação do RIB. O que seria esse RIB? Seria esse cara aqui. Como que é feito isso daqui? Foi feito um sketch para o RIB, ó, então, feito um sketch no plano frontal, tá? Então, criou um sketch, esse sketch criou uma linha juntando essa face com essa face. A distância que nós temos aqui é de 15 milímetros na parte de baixo. E nós temos uma altura aqui de 40 milímetros para essa linha. Feita essa linha, você busca aqui a alternativa de RIB, tá? Então, quando você clica no RIB, ele vai pedir para você selecionar, né, a linha. Deixa eu voltar aqui. Você vai clicar aqui, ó, ele vai pedir para você selecionar o perfil. O perfil é exatamente a linha que você criou. E aqui você vem em Parts, seleciona a peça que você está modelando. Se por acaso esse plano aqui, ó, pode acontecer de aparecer desta maneira, né, ele ficar fora da criação. Se por acaso acontecer isso, é só você vir aqui e inverter a direção. E ele vai fazer o fechamento exatamente do lado que tem as duas superfícies, né, a superfície horizontal e a superfície vertical. Então, com isso você fecha também esse esboço, ou melhor, esse suporte, que seria a segunda peça dessa montagem. Aí nós temos a bucha. Então, a bucha foi feita de que maneira? A bucha foi feita através do comando de revolução. Então, o sketch para essa bucha tem esse perfil aqui, ó. Foi criada uma linha de construção a partir da origem. Aí, criou um perfil aqui que tem 2,5 mm nessa linha, 7,5 mm nessa linha. Como eu trabalhei com a linha de simetria, ou a linha de construção aqui, eu posso fazer todo o dimensionamento focado nos diâmetros. Então, quando eu selecionar a linha e vim selecionando a linha de construção, só para poder observar aqui, ó, selecionar a linha e selecionar a linha de construção. Se eu passo para a parte de baixo, ele já referencia com o diâmetro. Então, ele já enxerga isso daí como vai ser um diâmetro. Então, aqui nós temos, para esse caso, o 8, para esse caso o 16, que seria a parte externa. O 24 seria a parte superior da bucha e você consegue gerar a revolução a partir do quê? A partir do perfil que foi criado e a linha de revolução, que seria esse cara aqui. Então, aqui nós temos a terceira peça, que seria a bucha, para colocação nessa montagem da polia. Depois, temos aqui um eixo, o eixo também foi criado por revolução, tá? Um esquete para esse eixo aí, ó, ele foi feito de que maneira? Também utilizou ali uma linha de construção, né? Para poder fazer esse primeiro diâmetro aqui, ó, de 8. Do lado de cá também é 8. Aí nós temos esse diâmetro da parte interna aqui, do eixo, que é de 12 milímetros. Esse primeiro rebaixo tem um comprimento de 10, que é exatamente o mesmo que nós temos do outro lado. E essa linha aqui, que compreende a maior parte do eixo, seria de 70 milímetros. Então, para poder deixar simétrico, 35 de cada lado. Essa linha seria a linha de revolução, e aqui nós temos o perfil. Esse perfil tem que ser fechado, não pode esquecer disso. Então, aqui você vem no perfil de revolução, né? O Revolve, e você faz a seleção do perfil com o eixo de revolução. Perfil nesse, nessa caixinha, e o eixo de revolução aqui. Aqui nós temos o eixo também modelado, para poder depois inserir na montagem. Por fim, nós temos a roldana. Então, a roldana também foi feita com revolução, onde nós criamos o perfil só da parte superior. Esse perfil aqui, ele tem 7,5 na parte superior e na parte inferior, dos dois lados. Depois, ele tem aqui uma distância de 8 milímetros, tanto para esse lado esquerdo, quanto para o lado direito. Essa altura aqui é uma altura de 10, lado esquerdo e lado direito também. Forma um ângulo aqui de 45 graus. Então, esse ângulo foi definido através da dimension. Então, se selecionou ali dimension, selecionou a primeira linha, selecionou a segunda, ele já abre como cota de ângulo. Essa distância aqui do eixo de revolução, que foi feito com a linha de construção, até a parte superior, é de 35 milímetros. O furo que vai ser feito aí nessa polia, que seria esse outro diâmetro, é de 12 milímetros. Vai corresponder a um furo. Da mesma forma como foram feitos as outras peças por revolução, Então, você vem aqui, comando revolução, que seria esse comando, né? Clica aqui no revolução, você vai perceber o perfil. Então, ele vai pedir para você indicar na caixinha quem é o perfil. E nessa caixinha de baixo, quem vai ser o eixo de revolução. Finalizou, você tem aí a polia também modelada. Com todas as peças aí, nós podemos construir, trazer aqui para a montagem. Então, para poder mostrar como foi feita a montagem, eu vou criar aqui um novo. Vou inserir um novo elemento, create assembly. E aí, eu vou trazer as peças. Como que eu vou trazer essas peças? Eu vou vir aqui no insert. Vou pegar uma base. Vou trazer aqui para dentro. Pego uma bucha. Pego mais uma bucha. Pego um eixo. Vou afastar um pouco. Pego uma roldana. E pego dois suportes. Então, trouxe aqui os dois suportes. E nós temos as peças que nós vamos precisar trabalhar. Eu vou arrastar isso aqui para cá, por enquanto. Porque ainda não vou montar essa parte aqui. Primeiro, eu vou montar os suportes com a bucha. Para ficar mais fácil. Primeira coisa que eu vou fazer. Eu vou precisar prender esse cara aqui, nessa base. Mas antes, eu vou pegar essa bucha para poder localizá-la nesse furo. Então, eu seleciono a bucha. Venho nesse eixo. Eu posso girar 90 graus. Para poder deixar em uma condição mais favorável. Para você poder fazer a execução dessa montagem. Então, com isso daí. Eu posso também girar o outro suporte. Que ele vai ter que estar de uma forma diferente ali. 180 graus. Então, um vai ser montado do lado direito. O outro vai ser montado do lado esquerdo. Eu vou girar essa bucha aqui também. Nesse sentido. 90 graus. Opa, aqui ela já pegou algo que não era para trazer. Então, aqui 90 graus. Para eu poder montar nessa face. Então, eu venho aqui. Como eu quero que isso aqui, essa bucha seja fixa. Ali no furo. Vou trazer esse cara um pouco mais para cá. Então, é só movimentar esse eixo. Mesma coisa, se eu quiser movimentar esse aqui também. Eu seleciono o eixo de rotação ou de translação, tá vendo? Então, agora eu vou pegar o fastlet, que é a fixação. Vou selecionar aqui a face do rebaixo. E vou selecionar aqui a face do furo. Ele vai montar. Observa aqui. Deixa eu colocar ele aqui em uma visão. Observa que ele pegou e não fez a montagem como eu queria. Porque eu quero que ele fique ali paralelo. Então, eu vou iluminar isso aqui. Vou novamente pegar ali o fastlet. Pode ver que agora eu peguei o meio. Está vendo? Aquele indicou um eixo ali no meio. E vou fazer a mesma coisa aqui. Vou procurar também o meio. Como que eu faço isso? Eu como com o mouse. E aí eu consigo fazer a fixação de forma correta. Pode ver que não tem ali mais aquela folga. E aqui eu aceito essa primeira montagem. Mesma coisa eu vou fazer para essa outra bucha com outro suporte. Então, eu venho aqui em fastlet. Pego o meio aqui. Pode ver que eu estou selecionando bem ali no meio desse rebaixo. Eu vou buscar ali também a localização pelo meio. Como que eu faço isso? Mesma coisa. Eu venho aqui. Chego próximo. Ele localiza aí a segunda parte. Olhando aqui pela lateral. A montagem está realizada. É só confirmar. Então, feito isso daí. Eu posso começar a fazer o que? Posso começar a trazer esse eixo para o lado de cá. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar... Eu vou afastar essa peça que está aqui. Para poder... Deixa eu tirar isso aqui já. Porque não vai usar mais agora. Vou afastar esse cara. Vou levar um pouco mais para trás. E vou começar a montar o eixo. Então, eu vou pegar aqui a montagem desse eixo. Como ele vai ter giro, né? Eu posso fazer o que? Revolute. Que ele vai girar. Aqui eu posso fazer a seleção também daquela maneira, né? Pegando ali pelo meio ou pela face. Se eu pegar pela face, eu tenho que fazer coincidir esse revolute com essa face aqui também, ó. Se eu pegar o meio, ele não vai dar certo. Então, eu vou testar para ver se ele vai girar, ó. Está girando. Então, está ok. Se fosse pelo meio, eu teria que pegar o meio desse rebaixo com o meio da bucha. Então, aqui está realizada a primeira condição. Deixa eu afastar esse cara daqui. Levá-lo para lá, para poder facilitar a montagem. E vou continuar fazendo a mesma forma aqui, né? Como eu já usei um revolute ali, eu vou usar outro revolute aqui também. Então, eu vou pegar esse cara aqui como revolute. Vou selecionar esta face. E vou pegar esta face aqui também, ó. A face que está em contato ali com a bucha. Só observar se foi feito mesmo. Está feito. Dou aqui um aceite. Ele já leva o conjunto todo para poder fazer essa montagem, né? Como esse eixo vai girar, a polia, ela precisa estar presa ao eixo. Então, eu posso usar a polia aqui como fastnet. Porque ela vai estar presa. Conforme o eixo gira, ela leva junto, né? O eixo vai levar junto a polia. Aí, eu posso fazer o quê? Posso vir aqui com o fastnet. Aí, eu venho procurar o meio deste cara, ó. Então, aproximo. Pegou o meio. E vou procurar o meio do eixo. Olha lá, ó. E ele faz a montagem. Deixando isto aqui rígido, né? Aceito. Então, esta primeira parte aqui já foi feita. Agora, como isto aqui vai formar como base, clico com o botão direito aqui em cima e venho colocando como fixo. Esta peça seria a peça fixa. Pode ver que ela não tem movimento. Agora, aqui, eu posso arrastar o conjunto. Representa toda a condição de conjunto. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou trazer este cara um pouco mais para baixo. Ou melhor, vou levar este cara para cima, né? Para poder facilitar quando for realizar esta montagem. Então, eu vou olhar por aqui. Eu vou pegar este furo, tá? E vou vincular com a parte da face superior. Então, eu venho aqui com o Fastnet. Pego este furo que está aqui, ó. Bem na face. Ele vai referenciar sempre a face. Que aí, se modificar qualquer uma das faces, ele vai modificar o que é necessário. Seleciono este furo aqui. Ele já leva ali na condição que a gente precisa. E, automaticamente, já leva todo o conjunto. Porque ele foi montado primeiro, na primeira condição. E está aí, feito o nosso sistema. E chegamos na montagem final. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Ative as notificações. Faça a inscrição no canal. E até o próximo vídeo.